Música Vamos, moçada Tocamos, estamos tocando Tudo que é ritmo No bandoneon Justificando que O bandoneon pode tocar Qualquer ritmo que quiser Música gaúcha Então com ele Medeiros, já aprendi a tocar os galpões, os carinhos e eu ia pro galpão dos cavalos, tentar aprender e aprendi a meu modo, eu toco ao meu modo, eu não tive aula então quero ensinar pra vocês como eu aprendi e essa juventude que se interesse mais por o bandolhão, por os instrumentos todos, mas o bandolhão tem que resgatar um resgate, vamos tirar esses bandolhão do estojo e vamos tocar liga pro Enio Medeiros, manda uma mensagem que eu ensino vocês vou aí na trocada, qualquer vou num galpão, vou numa instância mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz uma vaneira fiz uma vaneira ritmo vaneira, porque os caras eu toco muito show, os caras dizem mas não tem vaneira de bandolhão, eu digo tem vaneira de bandolhão, então vaneira do bandolhão e começa assim agora vamos pro vaneira agora vamos pro vaneira 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 Vane Sai do fôlego e do bambu, vai pro braço do meu filho E lá pela madrugada, o jornalista Orde Prado pediu que viesse um floreio e eu já estava no remédio e eu grudei. Opa, manila!